Oiê, eu sou a Feu e hoje a gente vai fazer uma banderola que hoje a gente vai fazer ela pra ano novo. Mas tu podes usar pra qualquer outra coisa, né? Pra Natal, pra aniversário, pra festinha de despedida, pra muitas coisas. Ou a ideia é a mesma. Ai, o legal pode ser só tu trocar os materiais de repente que hoje a gente vai fazer um material bem novinho, assim, sabe? Bem com dourado e tal. Eu vou começar com uma folha tamanho A4 e eu vou usar o craft. Esse aqui é o craft 180 gramas. A gente vai fazer o molde com ele e eu também quero fazer a letra com uma bolota em cima. Então pra isso a gente vai usar o papel offset 180 gramas. Esse aqui vocês podem ver que até não é um papel inteiro, né? Porque a ideia também é tu poder usar retalho que tu tem por aí, sabe? Pra não precisar fazer direto aqui. Mas se quiser também dá pra fazer direto aqui. Não precisa desse aqui. É que eu achei legal o efeito. Daí a gente vai pensar nessa ideia aqui. Eu vou começar fazendo a bolota aqui. O que que vamos fazer? Eu vou usar este furador aqui. Vocês já me perguntaram onde que eu comprei ele e eu não faço a menor ideia porque eu tenho há muito tempo e daí eu realmente não sei onde eu comprei. Mas é um furador circular e ele tem 3 polegadas. 3 polegadas dá... Pra esse tamanho aqui que a gente ia fazer, né? Ó, 3 polegadas dá mais ou menos 7,5 de centímetro, tá? Mais ou menos 7,5 assim. Aí, ele é assim, ó. Então a gente bota o papel e aí a gente aperta rapidinho, ó. Opa! Vou fazer assim pra vocês verem, ó. E aí a gente tem o circulinho. Tu vai fazer isso aqui ou se tu preferir também, tu pode imprimir. Tu pode fazer, por exemplo, impresso numa folha, várias bolotinhas já desse tamanho de 7,5 mais ou menos. 7,5 por 7,5. E aí escreve o que tu quer aqui, de letrinha por letrinha. Como a gente... A ideia aqui é não usar nada impresso, eu vou usar com caneta, tá? Aí eu vou usar essa aqui da Sharpie, que é uma metálica, que ela é dourada. Então a gente faz assim pra ativar ela. Ela já tá ativadinha, né? E aqui eu quero escrever Feliz Ano Novo. Então nesse aqui eu vou escrever um F, ó. Eu vou deixar ele mais gorduchinho, assim, ó. E eu vou fazer com linha reta, que é aquela velha história que eu já falei pra vocês várias vezes, né? Eu não tenho muita precisão na mão, então eu prefiro fazer as coisas mais retas, que fiquem legais assim, do que tentar fazer um monte de coisa e não conseguir. Então a gente vai fazer um Fzinho bem de boas aqui. Aí eu vou deixar esse aqui e vamos fazer o molde. Como é que vamos fazer o molde? Aqui tem uma folha A4. E se tu quiser menor, tá? Eu vou fazer uma de um tamanho e depois eu te mostro pronta. Mas se tu quiser menor é só dobrar mais vezes. E aqui eu vou fazer uma dobra no meio e outra dobra no outro meio, ó. Que daí eu vou dividir o meu papel em quatro partes. Cada parte desse aqui vai ser uma banderola. E a gente corta aqui. Vou cortar desse lado que eu enxergo melhor a marca. A gente vai cortar aqui no meio. Uma dessas aqui a gente vai usar como guia molde pras outras. Então nessa primeira folha, na verdade a gente vai ter três banderolas só, porque essa primeira vai ser um molde pras outras. Mas aí depois de cada folha A4, tu consegue quatro banderolas. Aqui a gente tem que fazer aquele corte aqui e tem que fazer dois buraquinhos. Eu vou usar essa basezinha aqui de corte porque ela já tem todas as marcações direitinho. Então eu vou juntar aqui, ó. Vou botar bem no cantinho, tá vendo? Reto aqui, reto aqui. Então eu vou pensar que aqui tem uma reta e aqui tem outra reta. E aí nisso eu tenho uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Então é essa marcação aqui que a gente vai fazer o furinho. Se tu não tiver a base de corte, aí tu vai medir assim, ó. Aqui a gente tem um centímetro, bem nessa linha aqui. E aqui a gente tem um centímetro, bem nessa linha aqui. Aí tu só faz assim mais ou menos, ó. Faz uma retinha pra baixo, uma retinha pro lado. E aí aqui a gente tem a nossa bolatinha. Não precisa ser muito certinho, não precisa ser milimetricamente certinho. Aí assim já tá legal. E agora pra gente fazer o nosso aqui do meio, a gente vai dobrar esse aqui aqui, bem no meio. Vai dar uma amassadinha. Eu vou contar aqui mais ou menos uns 4 centímetros. Que eu acho que fica um tamanho legal. Então, a partir desse pontinho aqui, a gente vai cortar dessa ponta até essa ponta. Tá vendo que ele tá dobrado ponta com ponta, né? Aí só pega aqui e corta reto. E aí aqui a gente tem o molde da nossa bandeirolinha. Então eu vou lá, vou pegar o outro pedaço que eu cortei. Aqui eu já vou furar com o 3 milímetros e meio. Vamos furar aqui, na marcação que a gente fez. Sempre atira os papéis, Jesus. Ó, aqui, dois pontinhos. A gente coloca em cima do outro, que não tá ainda marcado. E aí tu faz uma bolota, bolota, marca aqui e marca aqui. E aí a gente tem, ó, a marcação toda bonitinha, sem precisar ficar rabiscando todos eles, pra não perder tempo também, né? Então a gente vai lá, corta nos buraquinhos e corta aqui. Até aqui e até aqui. E temos ela bonitinha. Vou dar uma apertadinha aqui. Agora, a gente tem que colar esse aqui. Eu vou usar fita banana pra ficar um efeitinho pra cima. Mas se tu não quiser a fita banana também, pode ser com cola mesmo, ou aquele negócio que eu te falei, né? Se tu quiser, faz isso aqui direto aqui. Não precisa dar bolota. Eu achei mais fácil com a bolota até pra gente saber o centro. Porque aqui, como o espaço é maior, saber direitinho o centro aqui é meio chatinho. Mas aí com a bolotinha ficou mais fácil, porque ela é menor e a gente consegue visualizar mais quando tá fazendo. E aí a gente vai colocar a fita banana aqui em cima e a fita banana aqui embaixo. Aí aqui, eu vou pensar nums milimetrozinhos aqui, pouquinhos, e vamos colocar bem aqui no meio, ó. Olha que amorizito que fica. Eu gosto muito dessas combinações aqui do douradinho com branco e craft. Acho bem legal. E, claro, pra gente não ficar aqui fazendo um monte de coisa, né? Eu já fiz os outros, ó. Aí eu fiz Feliz Ano Novo. A gente vai colocar tudo isso aqui numa banderola. Eu vou fazer duas banderolas. Vou fazer Feliz e aí Ano Novo embaixo. Então, a gente vai pegar um cordão. Eu vou usar o twine, porque eu também gosto dele aqui, ó. Eu acho que dá um efeito legal. Vou contar uma partezinha aqui. Vou pegar bastante. E aí a gente vai começar a colocar o nosso Feliz. Eu vou colocar esse aqui pra dentro e esse aqui pra fora. Aqui, a gente vai dar mais um espaço. Eu gosto de deixar ele sobrando bastante espaço pros lados, pra na hora da gente colocar na parede, a gente ter uma margem. Porque senão, às vezes, a gente precisa amarrar lá longe e aí não tem cordão suficiente. Então, a gente vai fazer bem pra cá. Ó, deixei tudo isso aqui de cordão. Pra mim, aqui já é suficiente. E agora, a gente vai colar isso aqui. Como que vamos colar isso aqui? A gente tem que ter, mais ou menos, uma ideia de espaçamento dele. Então, eu vou botar e vou virar pro outro lado, ó. Vou virar todos de trás, assim. Nem cabe tudo aqui, né? Mas vocês vão entender. Eu vou usar aqui uma fita que eu tenho, que ela é assim, ó. Que ela é um durex que já é craft, só pra ficar na mesma cor. Mas, como isso aqui não vai aparecer, fiquem à vontade se vocês quiserem colocar um durex, por exemplo, sabe? Não se preocupa que não vai aparecer tanto. E aqui, eu vou colocar um espaçamento de mais ou menos um dedo, assim, ó. Sabe? E aí, vou colando o resto. E aí, tá tudo grudadinho. E aqui, eu vou juntar, ó. E vou contar mais ou menos, ó. Junta o final com o comecinho. E a gente vai pensar no mesmo tamanho aqui. Assim. E agora, bora colocar isso aqui lá na parede. Eu vou colar na parede usando o mesmo durequinho aquele que a gente usou, sabe? Da cor do craft. E aí, pra fazer o acabamento, eu cortei mais uma bolotinha, só que no papel craft. E vou colar aqui pra não ficar aparecendo o durequinho ali, sabe? Acho que fica legal esconder essa partezinha pra ele ficar mais bonitinho. E é isso, gente. Bem facinho, bem tranquilo, dá pra adaptar pra um monte de coisa. Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Toda segunda-feira tem baixo monte e toda quinta-feira tem do it yourself como esses aqui, bem facinhos de fazer. Se fizerem, não deixem de me contar aqui embaixo também. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.